E agora vamos conferir algumas indicações das redes sociais. A gente começa falando, olha só, de um curso. Curso sobre batata doce da produção de mudas após colheita. Quem vai realizar esse curso é a Embrapa. Então, olha só, esse curso é destinado a produtores rurais, profissionais da área, estudantes e demais interessados. Para fazer a sua inscrição, basta acessar esse QR Code que está na tela ou também o site da Embrapa. Outra indicação, olha só, também da Embrapa, tratamento de digestão para remoção ou recuperação de nutrientes. Essa capacitação é destinada aos engenheiros da área de gestão e tratamento de fluentes, agentes de ATER e gestores ambientais de agroindústrias e cooperativas de todos os estados do Brasil. Então é isso. Olha só, esse curso é online, são 40 horas. O período de realização a partir da inscrição são 60 dias. Mais informações tem um e-mail para contato. cnpsa.ead.embrapa.br A gente também traz uma indicação aqui do oeste do Paraná, lá em Foz do Iguaçu, entre os dias 7 e 9, na terça e até a quinta da próxima semana, professor? Próxima semana, sim. Vai acontecer a Pork Expo Latam 2023, um grande evento aí que vai tratar do mercado da suínocultura, o que está em evidência, impulsionar a sua carreira aí na produção de suínos e também investir em conhecimento, estar à frente dos demais concorrentes. Essas são as indicações do curso. O telefone para contato, olha só, está na tela para você ligar e falar aí com os profissionais da Pork Expo Latam 2023 ou também no e-mail flavia.porquespo.com.br. Fica aí a indicação então para a área de produção de suínos. Também, curso do Senar aqui, implantação e utilização da palma forrageira. Domínio cultivo da palma forrageira e proporciona uma nutrição de alta qualidade para o seu gado, aumentando a produtividade no campo. Então, esse curso vai acontecer no dia 10 de novembro, a partir das 8 horas da manhã. Sua inscrição pode ser feita por meio desse QR Code que está na tela. Dá uma olhada. Além disso, temos também em sexto fórum PNFA Mato Grosso do Sul, Programa Nacional de Vigilância para a Febre Aftosa. Vai acontecer no dia 22 de novembro, a partir da 1 hora da tarde até as 5 e meia. Esse é um evento que vai acontecer aí em parceria com a Confederação Nacional da Agricultura e o Senar. Você pode fazer sua inscrição e participar desse evento que é híbrido, né? Tanto online quanto presencial. Temos mais uma indicação aí agora da cidade de Toledo, é a 14ª amostra técnica lá do Colégio Estadual, né? Que vai acontecer aí nos dias 28 e 29 desse mês, a partir das 8 horas da manhã até as 4 e meia da tarde. Professor, esse é um evento importante lá para o Colégio Estadual, porque a gente vê como os alunos interagem com as diversas áreas de produção. É muito bacana. É um evento muito especial, Adilice. Realmente. E vai aí ter a participação de setores como a agropecuária, horticultura, entre outros. A gente consegue ver na foto ali a Horta Mandala também. É bem bacana. Fica o convite aí. O telefone para contato 459-9957-0156 para você saber mais informações sobre esse evento. Também temos aí Operação e Manutenção de Tratores Agrícolas, é um curso NR31-12. Informações, tem o telefone na tela, 459-9972-3959. Para acompanhar também, a gente vê aí nos nossos arquivos do Instagram, né? A Andressa De Conte, que é acadêmica de agronomia, mostrando aí a produção de morangos das estufas, né? Aqui da Fazenda Escola. Uma delícia. Quem que não gosta de um morango fresquinho? E parabéns a toda a equipe da Fazenda Escola por essa produção. E outra foto agora de grandes culturas que a gente recebeu nessa semana do Geraldo Teixeira. Olha só, esses raios solares na plantação de trigo aí durante a colheita, né, professor? Que bonita essa imagem, a gente consegue acompanhar. Muito linda, muito linda. Lindo demais. Tem uns outros também que ele enviou. Olha só, que fotão. Nascer do sol. Não sei se nascer ou pôr do sol, né? Mas em destaque aí para o trigo. Ótima essa foto. Ficou muito legal, realmente. Experte em fotos. Experte. Além aí de acadêmico de agronomia, também está experte em fotos. Muito bem. Obrigada por enviar essas imagens.